Olá, vamos estar na FNAC do Porto Santa Catarina no dia 8 de novembro às 18h30 para um evento gratuito sobre o que há de novo no Facebook e nas redes sociais. Para além disso iremos também apresentar o livro Redes Sociais 360, a nossa última obra e neste evento onde está convidado a participar presencialmente ou online vamos ver o que há de novo no Facebook, no Instagram, no Youtube, no Twitter mas também em outras redes sociais, que novidades aqui existem e pode utilizar a favor do seu negócio. Por isso inscreva-se já neste evento gratuito para partilhar connosco boas práticas e conhecimento que o vão ajudar a obter mais resultados nas redes sociais e no mundo social media.